Isso aconteceu durante todo o dia de sábado, o último sábado, uma promoção aí da Nexus, um evento promovido pela Nexus, a primeira imersão para empresários e empreendedores do Noroeste de Minas. O evento que reuniu lideranças e colaboradores do mundo empresarial aqui de Paracatu foi idealizado para potencializar o crescimento empresarial com estratégias para negócios eficientes. Networking, conexões, estratégias de marketing, pilares da gestão eficaz, vendas, lucro, dinheiro e as principais tendências do universo empresarial foram temas explorados na primeira imersão empresarial Nexus Summit, Alinhados com o desenvolvimento de habilidades de comunicação, empatia e resolução de conflitos, os palestrantes apresentaram os benefícios de definir e executar metas como ponto-chave para sucesso e a importância da perspectiva e visão 360 graus para acelerar o crescimento empresarial. O evento foi encerrado com o tema que preocupa muitos empresários, administrar e definir os papéis e responsabilidades das partes em sociedade e o sócio ideal em um empreendimento. Trabalhar com inteligência, escolhas e decisões determinam resultados. Dê mais atenção às suas vitórias do que às dificuldades. Como você se vê no futuro? Não use sua empresa como caixa eletrônico. Construir conexões reais requer tempo, esforço e autenticidade. Metas são declarações claras e específicas do que queremos alcançar a curto e a médio prazo. Evite dopaminas baratas, saia da zona de conforto e não se esqueça, você está a cinco pessoas da pessoa com a qual você deseja se comunicar. Parabéns aí a todas as pessoas que diretamente ou indiretamente estiveram envolvidas na realização deste evento, dessa imersão, eu tive o prazer de participar junto com a minha colega e amiga Cecília e outros tantos que estavam lá e realmente entregou muito mais do que prometeu. Nós que participamos já estamos inscritos, pelo menos assim, com a vontade de já nos inscrevermos para participar do próximo, porque a gente sai realmente com uma injeção de ânimo para fazer diferente, para fazer melhor o que a gente já faz tão bem. Então, vamos lá.